Dó, ré, mi, fá, sol, lá se vai dona doida Atrás da banda, pintando sete Ela quer confete, se é ventina Sua sina é ser feliz Bota as asinhas de fora E voa, voa, numa voa O céu não é o limite A vida é uma caixa de pandora Se abrir, estoura dinamite Sete dias da semana Sete notas musicais Sete anjos, sete sombras Sete pecados capitais Sete, sete, são catorze Com mais sete vidinho Zaza sumiu Ficou um zum 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 Oito zum 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 Sete, sete, são catorze Com mais sete vidinho Zaza sumiu Ficou um zum 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 Cadê Zaza? Zaza, zaza, zaza Cadê Zaza, zaza, zaza Zaza, 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 zaza Música Dó, ré, mi, fá, sol, lá se vai dona doida Atrás da banda, pintando o set Ela quer conferir